Olá, voltamos aqui com o curso de Microsoft PowerPoint, agora então com a parte de imagens. Ainda na guia inserir aqui, nós temos aqui, além de novo slide, que a gente pode inserir, que é a mesma coisa aqui no página inicial, novo slide, além da equação, do símbolo, caixa de texto e WordArt, nós temos aqui imagens, para você inserir imagens. Então, eu quero inserir uma imagem, um desenho, uma fotografia aqui junto no meu slide. Então, basta que eu clique em imagens, ele já abriu aqui, inserir imagem, então basta que você selecione a pasta onde você tem as suas imagens, pictures. Não tenho nada aqui em pictures, tem essas imagenzinhas padrão aqui. Você pode baixar imagens na internet, como aqui assim eu tenho, então eu quero, por exemplo, inserir essa imagem aqui. inserir, ele inseriu a imagem em tamanho real, que a imagem é, então eu vou reduzir essa imagem e eu posiciono ela, reduzindo onde eu quero, posso rotacionar também, digamos que eu quero ela meio inclinadinha, por exemplo. Ok? Então basta que eu insira aqui, e reduza o tamanho. Então veja que é muito simples, veja que é muito simples. Deixa eu apagar isso aqui que eu não quero, delete, delete na borda da caixa de texto. Então basta que você venha na guia inserir, pega aqui imagens, tá? E eu escolho então, pasta downloads, eu vou pegar aqui large icons, ok? E eu escolho então, a imagem que eu quero, ó. Ok? Então veja que é muito simples. Olha o que acontece, quando você insere uma imagem, uma fotografia, tá? Automaticamente ele aparece aqui em cima, ele já abre a guia formatar, onde nós podemos formatar essa imagem. Como assim formatar, Cid? Por exemplo, ó, eu não quero que apareça essa parte aqui, ó, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou cortar, ó, cortar. Aí aparece esses símbolos aqui, e eu vou cortar um pouquinho pra cima aqui, ó. E agora tecla Enter pra aplicar, ou eu clico de novo aqui no cortar, ó. Aí depois, um pouquinho pra cima aqui. E agora eu vou aqui no cortar, ele cortou. Cliquei na palavra cortar aqui, tá? Cortou. Então eu posso cortar. Que legal! Por exemplo, aqui assim, ó, eu quero deixar só a árvore, né? Então eu vou cortar, e eu vou deixar somente a árvore aqui. Clico de novo aqui, cortou apenas a árvore. Aí se agora eu quiser voltar como tava antes, clico de novo no cortar, e pego aqui, puxo de volta até o finalzinho aqui, vou no cortar, ok? Então eu posso fazer isso aqui. Outra coisa, por exemplo, aqui, ó. Vamos remover plano de fundo, ó. O que foi que ele fez? Ele tentou recortar o máximo que ele conseguiu, separando as cores pra poder cortar. Mas como aqui eu tenho, por exemplo, cores quentes em tudo, não fica muito legal, né? Então eu posso marcar áreas para manter, por exemplo, eu quero manter só, só isso aqui. Ó, prontinho. O que ele fez? Ele tentou e recortou o que estava no fundo. Claro que aqui não é o Photoshop, né? Não é uma ferramenta utilizada, utilizado pra isso. Vou redefinir aqui, ó. Ele voltou pra imagem padrão. Eu tenho correções, onde eu posso aplicar filtros. Filtros nessa fotografia, de acordo com o que eu queira. Então basta que você vai mexendo aqui, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a cor. Então se eu quero deixar ela em tons de cinza, quero deixar ela mais verdinha, mais azulada, mais rosa, né? Mais envelhecida, ok? Então aqui é a cor. Aqui são os efeitos artísticos. Quero deixar com esse efeito assim, com esse efeito assim. Ó. Então são os efeitos artísticos. Que você pode trabalhar ou não. Aqui nós podemos alterar a imagem. Por exemplo, eu quero essa imagem aqui pra outra. Quero trocar desta aqui pra, para, 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 para. Desta para esta. Inserir. Então ele trocou uma imagem pra outra, tá? Perfeito. Aqui nós temos os efeitos de moldura, ó. Então eu quero deixar a imagem aqui dentro. Quero deixar a imagem assim. Então aqui, barbada, né? Basta que você vá clicando, ó. E vá... Nem estou clicando, na verdade, aqui. Quer dizer que basta que você entre na ferramenta e vá vendo. Ele automaticamente já te mostra aqui um resultado final para a imagem. Que você pode colocar, então, o efeito espelhado, com borda arredondada, com os cantos arredondados ou não. Olha aí, ó. Barbadinha. Se você conhece o Word, né? Microsoft Word, são os mesmos recursos de imagem. Borda da imagem. Então eu posso colocar uma bordinha. Ok. Posso colocar aqui a espessura. Posso deixar essa espessura mais espessa, mais grossa. Posso colocar aqui um traçado nessa espessura. Posso mudar o layout de imagem. Aqui é a posição, tá? Perfeito. E cortar. Então aqui são os recursos de formatação da imagem. Nós temos aqui o negócio de avançar e recuar. É, mas é quando você tem mais de uma imagem. Por exemplo, eu vou inserir mais uma imagem aqui, tá? E essa imagem agora, ela é PNG, então ela está vazada o fundo. Veja que essa imagem está na frente da cidade, tá? Ó. Consegue perceber que ela está na frente da cidade aqui, ó. Mas eu posso avançar. Ó. Avançar. Vou pegar essa aqui, ó. E vou trazer para frente. O que ele fez? Ele trouxe para frente dessa imagem de trás. Não, eu quero pegar essa de trás e quero trazer para frente. Ó. Trazer para frente. Então você vai ordenando, né? É o botão direito também que nós temos as opções aqui, ó. Trazer para frente, enviar para trás. A posição. Quando você tem mais de uma imagem ao mesmo tempo na tela. Ok? Então veja que é muito fácil. Muito fácil mesmo. Então inserir, imagem, você escolhe a imagem que você deseja trabalhar. Ele automaticamente abre a guia formatar. Se não abrir, também você clica em formatar, não tem problema. Nós temos aqui então as opções, ó. Tipo remover fundo, ó. Isso aqui não fica legal não, cara. Descartar. Então nós temos os efeitos de correção, nós temos os efeitos de cor, temos os efeitos artísticos. Nós temos aqui compactar a imagem, que é para tentar reduzir o tamanho da imagem, alterar a imagem que nós já vimos, os efeitinhos aqui de borda que você pode colocar na sua imagem. Ainda também pode colocar efeito de imagem, efeito de sombra, reflexo, né? Mais ou menos como nós tínhamos visto para a parte lá do Word Art, né? Que também tinha esses efeitos aqui. Pode girar a imagem, que é a mesma coisa que você fazer isso aqui também, não tem problema. E o cortacho, né? Ah não, eu quero cortar. Vamos deixar, por exemplo, menorzinho aqui, ó. Só eles aparecendo, que é o que interessa. Clica no cortacho. Aí está o efeito aplicado, ok? Então, barbadinha, né? Muito fácil. Ah, mas e se eu quiser copiar a tela, por exemplo, professor? Eu quero copiar a tela do PowerPoint e colocar aqui dentro. Bom, aí é simples. Nós temos a tecla Print, Print Screen. Procura na sua tela aí, Print Screen. Aperta Print Screen uma vez. Depois vai dar Ctrl V. Olha, ele colou a tela do programa aqui dentro. Aí, que é dessa forma que é montada as apostilas, né? Dos programas Windows aí. Aí, então, aqui eu posso cortar e dizer, bom, olha, eu quero que apareça só a tela realmente do PowerPoint aqui, ó. A tela de slides. Ou seja, é uma imagem dentro da outra, né? Cortacho. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, a tecla Print Screen. Tem uma tecla. Todo teclado, todo teclado tem essa tecla. Procura Print Screen. Às vezes, está descrito como PRT, SCR. Print, impressão, screen, tela. Ele vai imprimir a tela, digamos assim. Aí está, então, o recurso de inserir imagens do Microsoft PowerPoint. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.